Nick, boa noite professor, boa noite Nick, como você enxerga os riscos de ataques à democracia em caso de um Bolsonaro vencedor e futuramente fortalecido com novos membros escolhidos por ele na STF? Olha, assim, quanto mais você tem a angariação de poder, no segundo mandato, por exemplo, você já está com um ano do poder, você tem uma bancada na Câmara bem constituída, 95 a 99 deputados estaduais do partido dele, deputados federais, desculpa, do partido dele, você tem uma maior concentração do poder do que você tinha anteriormente, você com certeza tem um fortalecimento de uma possibilidade de algo do gênero acontecer, daí para achar que é viável e que seria levado a cabo, eu acho um pouco mais complicado, as coisas não funcionam desse jeito, a gente vê, por exemplo, a Casa Branca fazendo questão de dar uma nota dizendo que as eleições, o primeiro turno brasileiro, correu de forma limpa e tranquila e bababá, eles têm backchanneling, eles têm conversas por trás dos panos ali entre diplomatas americanos, diplomatas brasileiros, que conversam o tempo todo justamente para tentar arrefecer esse nível de conflito geopolítico governamental. De modo que, se a coisa começasse a se apresentar desse jeito, a primeira coisa é assim, a gente teria uma consequência global gigantesca, que ia primariamente detonar o agro aqui no Brasil. E aí eu acho que, por mais que se diga golpe militar e bababá, quando as consequências começam a se apresentar, a coisa fica um pouco diferente. A gente não tem, o Putin não faz o que ele faz hoje do começo da carreira dele, certo? Aquilo ali foi construído por anos e anos e anos, ruindo aos poucos, cada vez mais, a estrutura democrática no qual ele se encontrava. Primeiro, aos 30 e poucos, ex-KGB, saindo de Berlim, volta para a Rússia, se engraça com o governo, começa a subir de posto, paulatinamente, eventualmente consegue assumir o cargo de presidente. Se não me engano, de presidente ou de primeiro-ministro, acho que é o presidente que tem pouco poder lá, mas de presidente. Aí, eventualmente, consegue substituir para primeiro-ministro, ou o nome que se dá lá, tanto faz, esse não é o ponto. O ponto é, sobe a escadinha, consegue um termo, consegue o segundo termo, aí consegue viabilizar junto do Congresso a liberação, na verdade, consegue viabilizar a troca para voltar a ser presidente. Aí fica lá um pouquinho, aí volta de novo. Todo esse processo de ruir a democracia, até que consiga-se fazer o que ele faz hoje, que é tomar uma decisão, enganar a população como um todo e atacar um país vizinho, invadir um país vizinho, isso não é construído da noite para o dia, certo? Isso daí é um processo longo de ruptura, acho pouco viável, do dia para a noite, que aconteceu, o que aconteceu com Burkina Fácil, se não me engano, que está passando por um golpe militar agora. Na madrugada que a gente teve a eleição, eles tiveram um ataque dos militares para o governo que foi colocado lá. Então, assim, você não consegue, na minha visão, pelo menos, simplesmente fazer essa troca de regime democrático para regime ditatorial do dia para a noite. Não vivemos mais numa época dessa. Aqui não funciona como funciona em alguns lugares como Mianmar ou qualquer coisa do gênero, tá? É um pouco mais complexo do que isso. Então, assim, acho que mais um turno do Bolsonaro aumenta a possibilidade dele começar a querer concentrar poder, sim. Mas daí, para ele conseguir viabilizar mais um termo, eu acho pouco provável, tá? A tensão política na próxima eleição, a tensão toda na próxima eleição seria mais tensa ainda? Seria. Mas, novamente, volta a reforçar. Daí, para conseguir viabilizar algo assim, eu acho que seria pouco provável. Então, assim, a gente tem que acompanhar, não tem como saber, mas se você olhar um histórico de como grandes economias, não Mianmar, não lugar assim, mas de como grandes economias passam pelo processo de se transformar em autocracia, a coisa roda um pouco diferente. Se você olhar, tem uma série agora, The Prince, da The Economist, falando da subida do Xi Jinping. Se você olhar a trajetória que foi para ele conseguir essa segurada de poder que ele tem na China hoje em dia, você vê que o processo em grandes economias não passa do nada, certo? Você tem, hoje em dia, uma cacetada de mecanismos para travar esse tipo de coisa por países externos, inclusive. A Rússia está reagindo consideravelmente melhor às sanções econômicas impostas a ela nesse momento porque ela passou desde 2014, se não me engano que foi quando eles tomaram a crimeia, se preparando na sabedoria de que, eventualmente, eles podiam ter que lidar com uma economia fechada para o resto do mundo. E isso daí fez com que eles tivessem uma quantidade de medidas implementadas que fazem com que eles não tenham uma dor tão grande inicial da porrada de implementação de sanção hoje em dia, o que não é o caso do Brasil. Se a gente fosse sancionado, a coisa ia ficar bem preta, bem rápido, ia ficar bem tenso aqui, bem rápido. Então ia ficar bem difícil. Não acho que é viável, mas que tem uma ampliação da capacidade, com certeza tem. Porque você tem um poder que, ao invés de quatro anos, dura oito anos. Se você olhar o governo do PT e a implementação de medidas, de aparelhamento do governo, você vê que, à medida que foi passando o tempo, eles foram ganhando mais e mais capacidade de aparelhamento e de manutenção do poder com o auxílio da máquina pública. Mas não vejo como, nesse momento, a capacidade disso acontecer assim da hora. Um exemplo também que dá para ser usado é o exemplo do Trump com o Scoros. O Trump também teve a possibilidade de deixar a Corte Suprema Americana, o STF deles, majoritariamente conservadora. E isso ocasionou o final da Roe v. Wade com relação ao aborto, que garantia o direito ao aborto nos Estados Unidos. Porém, entretanto, todavia, não foi algo que viabilizou a tomada dele de poder quando ele não quis sair da presidência. Ele, literalmente, não quis sair da presidência. Tem livro agora saindo com frases dele dizendo não, eu simplesmente não vou embora da Casa Branca. Então, assim, não é tão trivial.